Furo de reportagem Folha BR no local dos fatos Em cima da notícia Todo mundo vê aqui o respeito Porque a gente está aqui Não tem uma fraca de silenização Tem uma fraca logo ali na frente Que colocaram 80 km por hora Mas os caras passam 100 aqui E gente morrendo O pessoal da autofista fala que Não tem índice de acidente Aqui no bairro E eles falam que Não tem como colocar uma passarela Nada aqui no bairro Então a gente pede O pessoal da autofista Que dê uma solução para a gente aqui Para ver o que pode fazer Iluminação não tem no local Iluminação com ponto de ônibus Vocês podem ver É uma lixeira isso aqui Mil vale você ficar na chuva Se molhando do que aqui Debaixo do ponto de ônibus Dá uma lixeira, uma vergonha Porque está morrendo tanto as pessoas E nós estamos perdendo vida Até quando as pessoas vão ficar morrendo Na pista aí Colocar na placa no lugar errado A gente vai atravessar Atrapalha tudo aí O campo de visão já é estreito Com a placa então reduz ainda mais Atrapalha mais ainda Tem senhora que passa uma criança no polo aí É um perigo isso aí A gente precisa de uma passarela Iluminação Isso, ponto de ônibus Está tudo curado Melhor visão Proteção aqui no ponto de ônibus Já é a quinta pessoa que morre aqui Então é perigoso E a gente precisa de uma passarela Quase perigoso algum carro se perder aí na curva E vir aqui no ponto de ônibus aqui Exatamente E tem criança que vai na escola Fica esperando o ônibus aqui Mais moradores ainda que Vou colocar o flacinar Aqui tem quase 500 moradores que moram no bairro aqui Todos perderam famílias São quase 500 moradores Quase todos tem algum parente que faleceu aqui Ou que faleceu Ou que faleceu A tia do avarito faleceu aí também O sentimento é o sentimento da comunidade Exatamente Exatamente Muitos amigos, né Não tem sinalização nenhuma aqui Criança também Para eles maneirar mais para a gente poder passar Eles não estão nem aí A senhora acha que esse ponto de ônibus também corre risco Na medida em que o motorista pode perder essa curva aí Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu Dois carros Pode ver O ponto está tudo pronto Dois carros Marqueu ali Gente, o ponto tinha matado Quer dizer, o ideal é que tivesse um recuo aqui para o ônibus O ideal Sim Porque não tem espaço para o ônibus parar Não tem Ali não tem segurança nenhuma Você acha que a comunidade está abandonada aqui? Está abandonada Nós estamos esquecidos aqui Não existe 72 Estamos abandonados Espera que as autoridades municipais também entrem nessa briga Principalmente a prefeita, né Que lá Venha tomar uma atitude Para ajudar a gente É uma situação que ameaça a comunidade? É É porque eu perdi meu cunhado Tem três meses aqui Já fizemos um protesto uma vez Ficaram de tomar providência Não tomaram nada E agora tem oito dias que morreu outro no mesmo lugar Então a gente quer Já está cobrando o direito da gente Então a gente quer decidir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tem um carro que foi parar aqui Hoje a gente está esperando aqui na saída Vem um carro desgovernado Pega a gente Pega 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 A senhora teve um parente que faleceu Foi meu irmão mais velho Já foi dois Já foram dois irmãos? Já O que é? 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 Música Tem que enfiar a mão no bolso de quem tem o dinheiro para fazer isso daqui Não na gente que está pagando imposto Que pagou pedágio ali A senhora achou que a reivindicação é justa da comunidade? Sim, sim, estou de acordo Não aqui contra a gente E quem cobra o pedágio tem que fazer essas melhorias? A senhora acha isso? Claro que sou Mas tem que fazer lá no pedágio Abrir as cancelas todas para todo mundo passar Que aí não vai entrar dinheirinho, tutu No bolso de quem está roubando e não está fazendo as melhorias para a população A outra vez eu fiquei três horas aqui Três, três horas E passei em São Paulo de noite De madrugada Com risco de ser assaltada De assaltar a minha moto A concessionária da pista tem que assumir as suas responsabilidades? É isso? Com certeza Com certeza A senhora paga por isso e eles têm que assumir as responsabilidades? Claro É eles, não a gente Primeiro carro aí passando pelo local Liberação aí da população Que liberou uma faixa A negociação resultou na liberação de uma faixa